Eu estou na fé de, no dia 11, profetizar e abençoar vocês, não só eu, mas todos os meus companheiros têm autoridade para isso, porque o profeta é aquele que tem o Espírito de Deus, tem a autoridade de Deus para fazer a vontade dele, para pronunciar a palavra que vai trazer vida, a exemplo do próprio Deus, quando criou todas as coisas, ele disse haja luz, haja porção seca, haja isso, haja aquilo, ele só falou e as coisas vieram à existência, mas agora ele dá ao homem, aos servos dele, o poder, a autoridade, a sua autoridade, para falar com as coisas que não tem ouvidos, que não tem vida, que não tem nada, mas que acontece trazer vida, trazer salvação. E aqui, Deus fala para ele, profetiza a esses ossos secos, fale com esses ossos secos. não é, veja que a profecia, nada tem a ver com a adivinhação do futuro, nada disso, nada disso, esquece profecia como uma adivinhação do que vai acontecer amanhã, eu, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, absoluta certeza, que cada dia que passa, vai se tornando pior do que o anterior, hoje, hoje, é pior do que ontem, e amanhã será pior do que hoje, o mês que vem vai ser pior do que esse mês, o ano que vem vai ser pior do que esse mês, do que esse ano, você sabe disso, as coisas que estão acontecendo no mundo, mostram isso, eu não preciso dizer que eu estou profetizando, não, isso não é profecia, isso é um discernimento espiritual, o mundo está caminhando para o fim, todos os cientistas concordam nisso, a terra não vai suportar muitos anos, não há muitos anos, como eles dizem que nós temos milhares de anos, milhões de anos, eles acreditam que o futuro do planeta terra está já definido, pelas circunstâncias, pelos estudos científicos deles, então profecia não trata do que você deve ou não deve fazer, se deve ou se não deve viajar, se deve ou se não deve negociar, não, profetizar significa falar, pronunciar, promulgar, profetizar significa determinar, aquilo que Deus quer que seja feito, profetizar significa, você proclamar libertação, Jesus deu autoridade aos discípulos, para o que? Curar os enfermos, libertar os oprimidos, curar os cegos, paralíticos, expelir demônios, etc, deu autoridade, então à medida que eles profetizavam, os doentes eram curados, os paralíticos levantavam, à medida que eles profetizavam, as coisas aconteciam, e é o que acontece hoje, quando você chega aqui e o pastor diz seja curado, ele está profetizando, ele não está orando, ele está profetizando, então nós tivemos essa direção do Espírito Santo, para que no dia 11, nós tenhamos o dia como o dia da profecia, nós vamos determinar, nós vamos profetizar, nós vamos fazer com que os ossos secos venham tornar-se vivos outra vez. Legenda Adriana Zanotto